A partir de domingo, cerca de 40 mil candidatos que disputam o vestibular da URGS colocam os conhecimentos à prova. E este ano o concurso tem novidades. Para se adaptar à lei de cotas, metade das 4 mil vagas foram destinadas a estudantes formados na rede pública. Das mais de 5 mil vagas, 1.600 são reservadas para o Enem, quase 2 mil para ingresso universal e outras 2 mil destinadas a alunos de escolas públicas. Os 50% reservados para esses candidatos se subdividem em 4 modalidades. Elas contemplam os estudantes com autodeclaração étnico-racial e os com renda familiar inferior ou superior a um salário mínimo e meio. De acordo com a URGS, as ações afirmativas trazem diversidade para a universidade. E nós estamos muito contentes com a diferença por duas razões fundamentais. Claro, pelo aumento no número, mas porque nós continuamos melhorando a qualidade da URGS. As avaliações que o MEC tem feito da URGS mostram que ela, avaliada por ela mesma, nós estamos cada vez melhores. Então, a expansão e inclusão não determinou perda de qualidade. E é o sonho de estudar na Universidade Federal que faz essa galera correr atrás. Faltam dois dias para a prova e a sala está assim, cheia. Mais de 100 alunos acompanham a última aula de biologia. E sempre dá um tempinho para pegar as dicas de outras disciplinas. Assuntos que envolvem lei de Newton, termodinâmicos, suas transformações, aplicações dentro do eletromagnetismo. A prova da URGS faz predominar as leituras obrigatórias. Então, para essas revisões de última hora, o legal é revisar realmente as leituras. Principal dica, conjunções, pronomes e preposições. O vestibular começa neste domingo, às oito e meia da manhã. O estudante tem quatro horas e meia para responder as questões. No primeiro dia, são feitas as provas de física, literatura e língua estrangeira. Na segunda-feira, é a vez de língua portuguesa e redação. Na terça-feira, biologia, química e geografia. E na quarta, as últimas provas trazem questões de história e matemática. A concorrência é grande e, por isso, é preciso mais do que nunca estar afiado. Super segura, vou passar. Estou confiante, estudei bastante durante todo o ano e agora é a reta final, tem que ir com tudo no vestibular. E para quem estudou bastante, mas ainda não se sente 100% confiante da aprovação, a Veridiana dá a dica. Preparada para tentar, para encarar. Se precisar, ano que vem a gente está aqui na universidade de novo. Os vestibulandos devem ficar atentos para o local das provas e acessar o site da URGS. A orientação da universidade é de que os estudantes cheguem até às 8 horas da manhã. Também é preciso levar um documento de identidade e caneta azul ou preta.